Eu queria falar sobre Minas com vocês, mas... Mulher, desculpa. BH só quer entrevistar mulher bonita, tudo bem? Me dá um abraço. Ai, eu tô caindo. Calma, calma, pelo amor de Deus. Deixa eu tirar essas coisas depois, não é? Tá, não, depois. Mineiro é meio come-quieto? É come-quieto, é quietinho, chega devagar. Adorei você, dá um beijo. Obrigada. Prazer, tá? Eu sou bem quietinho, viu? Naquele momento eu sou quietinho, não faço muita coisa. Você não vai se assustar. Ai, Jônia. Obrigada, querida, valeu. Ah, que chato, que chato. Amor, amor, é gravação do programa. É um personagem que eu abracei como Jairo Alberto. Ah, que delícia. Tudo bem, beleza? Nós estamos fazendo um programa sobre a mulher mineira. Eu posso te entrevistar? Então vem aqui com ela. É um programa no Multishow chamado As Mulheres do Brasil, vem pra cá. É nóis da pautrona. O que que tem de legal em BH? Tudo é legal, a mulher mineira é legal. Ah, mas quanto a isso você não tenha dúvida, do que que o mineiro ri? Por exemplo, se você precisa falar que alguém mora longe, que mora... Mora onde? Betim ou coisa assim? Betim. É um programa perigoso assim? Não, contagem é mais perigoso. Contagem. Perigoso é contagem, pra falar de algum lugar assim de... Que paga pra rezar e reza pra sair. Isso. Mas vocês usam trem. Muda a explicação. Não é trem. Tudo. Isso aqui, eu te dei um trem agora. Você tá brincando? É. Um trem. Faz esse trem. Faz esse trem logo. Quando a pessoa, por exemplo, tá fazendo amor, eu posso dizer, pô, pega aqui no meu trem. Eu posso dizer isso? Pode. 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 O incrível Rafinha Basto! Arreda, Marrom! Essa eu aprendi hoje, a reda, caralho! Muito bom estar aqui em BH, eu vim ali pelo aeroporto de Confins, ali, pertinho do Acre. Porra, véi! Cheguei na terça-feira, cheguei agora no teatro. Puta negócio longe pra caralho, tinha que ter o voo São Paulo, Confins, Confins, Belo Horizonte! É boa essa? É. Começou já meio que... Começou bem. Começou bem? Começou bem? Começou bem? Começa a cair o show agora. Como é que a gente não pensou nisso? É longe pra caralho! Ou como vocês dizem, logo ali! Porque tudo pra vocês é logo ali! Pode ser um negócio no inferno, logo ali! Cheguei pro tiozinho e falei, tiozinho, onde é que fica a Praça Central? Logo ali! Tiozinho, onde é que fica Saturno? Ele falou, logo ali também! Mas tudo tem limite! Eu perguntei, tiozinho, onde é que fica Confins? Ele falou, na puta que pariu! Aí eu perguntei, tiozinho, onde é que fica o inferno? Ele falou, inferno não existe! O que existe é um negócio chamado contagem! É mesmo? Olha aqui! Que tiozinho, sacana! Aí eu falei, puta, quer saber de uma coisa? Eu vou consultar o meu GPS pra ver onde fica... Talvez você nunca tenha feito isso, porque você sabe onde fica... Eu fui perguntar e eu quero mostrar pra vocês como foi minha experiência no meu GPS, o que que ele responde? Eu falo, olha só... GPS, aonde fica a contagem? Você quis dizer cemitério? Cemitério! As pessoas morrem! Puta sacada, velho! Olha que o cara puta sacada, velho! Ele veio hoje pra destruir a gente! Ele tá expirado! É possível esse menino! Era isso que ele não queria contar pra gente! Pode crer que ficou ali todo escondidinho! Ah, não! Tô me preparando! Tem um segredo! Não! Contagem! Minas Gerais! Você infelizmente chegará em 30 minutos! Infelizmente! Mas eu vou falar pra vocês que eu vivi coisas muito legais hoje, hoje eu fui ali na Savassi, o pessoal bebe pra caralho nessa cidade, chapado, vomitando pela sarjeta, todo mundo... Mas é como o pessoal fala aqui, tem um slogan que o pessoal fala, né? Como é que é o slogan? Como é que é? Não tem mar, vamos pro bar! Em Porto Alegre, de onde eu venho, no Rio Grande do Sul, é mais ou menos parecido, porque também não tem mar, é assim... Não tem mar, vamos chupar! É um pouquinho... Porque... Sabe como é que é o lema de contagem? Não tem parque? Vamos pro craque! É um pouquinho diferente! É... Contagem é... Não tem piscina? Vamos pra chacina! É o... É o slogan... Mas tem umas coisas muito legais de vocês da língua, né? Que tem o negócio do trem, que todo mundo fala, ah, vai, o trem, tudo é trem! Tudo! Impressiona tudo! Mas o que é trem? Não, tudo! Mas como assim, velho? A pessoa fala assim, ah, onde é que você vai? Eu vou lá naquele trem! Eu falo, mas não tem trem, velho! Eu vou comer um trem! Eu falei, porra, mas que fome é essa, velho? Comer um trem é uma piada tão velha que eu acho que ele tem que pagar a prenda hoje! É a mesma coisa daquela piada que a gente combina, ah, não faz isso aí! Não paga a prenda! Aquela tipo, ah, menino come quieto! Ah, então quando dá pra descrever! Comer um trem, velho! Comer um trem é a mesma coisa! Eu tenho um aliado? Eu tenho um aliado, eu tenho um aliado! Não sei se vocês sabem, né, o Google já tem um tradutor que é português mineirês, vocês sabiam disso? É verdade, que eu vou mostrar pra vocês! É o meu! O Google, quer ver, por exemplo, eu pergunto uma coisa e ele fala do jeito que o povo daqui fala, quer ver, ó... Aonde você tá? Onde você tá? Primeira vez que eu ouvi, eu já vi que você já falou, bucetá! Afim é bucetá! Eu falei, não, eu tô aqui, opa, onde? Aonde que eu vou? Oncovô! Oncovô é muito foda! Pegue aquela coisa! Peque ele trem! Peque ele trem, que fala! Serve pra tudo essa porca! Absolutamente tudo e qualquer coisa no mundo! Trem! Ok! Bom, cara! Puta, mano! Ele mandou bem! Galera da Praça do Papa! Maconheiros! Pessoa escrota! Rafinha Bastos! Agora, você realmente pensa isso, o dicionário? Só um pouquinho, velho! Não! Você é um fofo! Mentira minha! Você é um bosta! Ele que falou! É o dicionário! Obrigado! 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 Hahaha!